Sou da terra Posso tê-las na palma das mãos Sou daqui, mas meu coração é lá Ganhou de mim, saiu de órbita E é grave minha condição Sem ar, sem chão, a gravidade sumiu Sou da terra, mas na terra Só meus pés estão Sigo estrelas, posso tê-las Na palma das mãos Sou daqui, mas meu coração é lá Ganhou de mim, saiu de órbita E é grave minha condição Sem ar, sem chão, a gravidade sumiu Vou amar-te até o fim do mundo Eu vou explorar a criação do Criador Descobrir mistérios do universo Teu coração, minha atração, meu céu Sou teu astro, astronauta Viajar teu espaço todo eu quero conquistar Habitar teus sonhos mais bonitos Minha paixão, atração, meu céu Vou amar-te até o fim do mundo Eu vou explorar a criação do Criador Descobrir mistérios do Criador Teu coração, minha atração, meu céu Sou teu astro, astronauta Viajar meu espaço todo eu quero conquistar Habitar teus sonhos mais bonitos Minha paixão, atração, meu céu Minha paixão, meu céu ETH Minha paixão, minha atração, minha atração, meu céu Minha paixão, minha atração, meu céu